Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, a nossa base do verão está chegando e eu estou descendo aqui, estou descendo, estou escavando e estou construindo, só que isso aqui não é uma tarefa simples não, demora um pouquinho aqui para eles fazerem essa escavação, construir as escadas e tal, então tem que deixar eles trabalhando aqui, eu coloquei uma prioridade um pouco mais baixa aqui nessas tarefas aqui de baixo, porque qualquer outra tarefa que eu der para eles vai ser mais alto do que essa parte aqui de baixo aqui, deve ser o Pedro né, é o Pedro mesmo, mas ele come lá, ele se vira, lá em Postulaco inclusive onde o Pedro está, eu já iniciei aqui o processo, estou quase finalizando a escavação do urânio aqui, já está no finalzinho, os robôs estão ajudando lá e lá em Sujade a situação é a seguinte, aí já começou o resfriamento já aqui ó, da parte inferior, então já já esse magma todo aqui vai ficar solidificado né, agora é uma reação em cadeia e aos pouquinhos vai cada vez puxando mais para cá, só que eu esqueci de um detalhe né, inclusive já tem até comida podre aqui ó, eu esqueci de fazer o sistema aqui para retirar os ovos daqui, na verdade eu nem esqueci, não ficou pronto né, ver se eu consigo trocar o material aqui, porque eu preciso iniciar esse processo, quanto tem aqui de tungstênio, ah tem 21 toneladas de tungstênio, por que ele está tentando trazer alumínio para cá? Era para ser tungstênio, ainda falta 100 de alumínio ainda, 100 quilos, tá e aí eu preciso começar a mexer aqui na parte desse ovo cru, porque esse ovo cru vai cair aqui no chão, e eu preciso começar a passar os trilhos daqui, eu quero que ele passe aqui ó, e aí aqui ele provavelmente vai cozinhar assim que entrar ali em cima ali, eu vou colocar ele para cá e para cá ó, e ele vai passar aqui ó, vai passar aqui, eu poderia até ficar fazendo um loop aqui ó, até ele virar o ovo, por exemplo, eu posso fazer assim ó, posso fazer um loopzinho aqui ó, dessa forma, para ele ficar girando aqui infinitamente, eu removo isso aqui e coloco uma ponte aqui ó, e aí eu vou ter certeza que ele vai estar girando aqui, ele não vai sair daqui e qualquer outro ovo que vier, mas aqui é muito rápido tá, ele vai converter muito rápido isso aqui, deixa eu ver se construiu já, aguardando entrega de 12 quilos, o codex está vindo, só construir agora né gente, e aí eu preciso pôr uma ponte, mas eu vou descer essa ponte mais um agora, porque senão ela vai puxar calor lá de dentro aqui para fora, e não é isso que eu quero aqui ó, ponte do transportador, ela vai ficar aqui nessa posição, certo, e aí só vai entrar lá quando tiver espaço, né, mas de qualquer forma, deixa eu ver, ele vai girar assim, não né, assim ele não vai girar, mais fácil eu pôr a ponte lá dentro, na verdade, mais fácil fazer assim ó, eu ponho aqui, removo isso aqui, aí ponho esse trilho até aqui, certo, não tem problema aumentar um pouquinho mais, e aí fecho aqui ó, pronto, agora sim, vai ficar num giro aqui incessante, aí eu vou meter lá dentro mais um autocoletor, e aí tem que ser de aço lá dentro, não tem jeito, tem que ser de aço, então onde tiver acoletor de aço eu vou remover, que eu posso tirar para liberar um aço aí para mim, e aqui no chão já vai cair o omelete pronto, aqui ó, de aço, esse aqui está feito do que, tungstênio, esse aqui está feito de amálgama de ouro, esse aqui está feito de tungstênio, aqui dentro é de aço, mas eu não posso remover, tudo aqui dentro é aço, né, essa porta aqui é de tungstênio, essa porta aqui é de alumínio, inclusive eu já poderia até fechar aqui, porque aqui dentro, ah não, estão entrando para construir lá, né, o que que eu fiz de aço aqui, que eu poderia remover essa porta, tudo isso tem, a bomba aqui é de aço, mas é só 50 quilos e ela está sendo usada para trazer dióxido, ó, gás natural para cá, eu mudei o cano de lugar, tá, aqui ó, mudei o cano de lugar, aqui é comestível, 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 cadê, aqui ó, comestível, certo, já está energizado, né, sim, é, comestível inclui ingrediente de cozinha, né, o ovo não entra como, não, o ovo curou ingrediente, Marcelo, Marcelo, aqui ó, ingrediente de cozinha, olha o tanto de ovo cru que tem aqui já, que estava para estragar, ele sobe lá e aí olha o que acontece, ele entra lá dentro no loop, ó, cozinhando um omelete grátis, né, e aí eu tenho que remover ele daqui agora, na verdade eu acho que eu posso colocar até aqui fora mesmo o autocoletor, nesse esquema que eu fiz aqui, ó, se marcar, opa, peraí, fiz cagada aqui, putz, pior que aqui eu não consigo pegar nos três pontos aqui, mas dá para, dá para fazer assim, ó, um aqui, cadê, um aqui e um aqui, é isso mesmo, pronto, resolvido, um aqui e um aqui, certo, que vai acessar qualquer bloco ali que caia o omelete, e aí este omelete, ele vai ser pego por um cara desse aqui, já vou colocar ele até aqui, ó, já tem energia, energia para esse cara aqui também, e aí vou levar um trilho lá para cima, coisa linda, omelete automático, isso é antigo, nossa, como isso é antigo, e aí, aqui embaixo eu não tinha terminado, né, por que que ficou assim, aqui finaliza, e aqui eu posso colocar assim, ó, sem problema, porque eu acho que eles não vão alcançar para construir aqui, então vou puxar para cá, puxa para cá e cancelar aqui, ó, e aí aqui eu puxo aqui debaixo também, ó, que é comestível também, ó, assim, e aí já vai cair o omelete ali prontinho para alimentar a árvore, certo, eu não tenho aqui ainda o limo, né, mas eu tenho que trazer limo já do outro planeta, que seria lá em Pustulaco, na verdade Pustulaco não, desculpa, eu vou levar o limo para o asteroide principal, vou levar o limo para o asteroide principal, e daqui do asteroide principal eu dou uns tiros para lá, né, que seria daqui de Pustulaco, então eu tenho que começar a trazer limo para cá também, ó, então esses armazenadores aqui, ó, fora isso, aqui vai trazer limo também, ó, fora o urânio, vai trazer limo também, poderia até descer um pouco mais isso aqui já para pegar mais material lá de baixo, que aí fica mais perto as entregas, mas eu vou ir colando aqui, ó, porque aqui tem bastante limo para ser derrubado nesse planeta aqui, esse planeta aqui eu cheguei a cogitar fazer uma base nele, mas eu acabei desistindo, né, não valia a pena não o esforço, aqui, 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 certo, eu vou descer mais um pouco para ficar mais perto para eles trazerem, então esse trilho aqui, ó, vou descer ele até lá embaixo, até aqui mais ou menos, ó, um pouquinho mais, e aqui no final eu vou fechar, né, qual que vai ser a altura máxima aqui, aparentemente é aqui, ó, é isso mesmo, é aqui, 3 de altura, então eu vou botar ele até aqui, e puxa para cá, carregador de transporte, virado para cá, aí, burro, cancela, aí, vai ficar virado aqui, nossa, tá todo torto, não tá sabendo nem o que tá fazendo, aí, pronto, e aí puxa a energia daqui para cá, daqui para cá, e aqui, desce até aqui, certo, tem alguém preso lá em Aquarius, é um perigo, preso é um perigo, quem é que tá preso, ah, tá, tá esperando o traje, é o chum, ele tá com o trajezinho ali do, do, caramba, ele tá de pijama, tá de pijama esse Zé Ruela, e aqui para ele não adianta nada o pijama, né, porque ele tá produzindo aqui, mas não tem onde gastar, tem 3 livros do sonho, mais 9 aqui, pronto, tá sem, agora tá sem o pijama, voltando lá em Sujade, vamos ver como é que tá a situação, aqui é comestível, certo, pega o omelete, carrega para cá, vamos ver, funcionando, aqui já tá automático, né, tudo que produzir lá embaixo nos peixes, já vai vir para cá, olha lá, tome resina, beleza, então tá resolvido aqui o problema aqui de baixo aqui, os peixes estão se alimentando aqui automaticamente, eu tive que tirar ali, né, só que eu ainda preciso remover essa água poluída daqui, tem muita ainda, porque tá inundado aqui, mas acho que vai demorar muito para remover essa água poluída, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esses blocos aqui de baixo, vamos ver se eu consigo dar uma descida nela, só para ajudar, ela não vai fazer vapor aqui não, ainda tem bastante espaço, eu posso até abrir um pouquinho mais aqui, ó, até aqui, e aqui dá para abrir um pouquinho mais até aqui, para descer mais um e esse negócio não ficar mais inundado, né, as estruturas aqui, mas o mais importante aqui era produzir de novo ali o omelete, inclusive, deixa eu até ver aqui até onde esse cara vai, é porque se esses peixes morrer aqui, eu consigo transformar essa comida, é, mas aí não vai cozinhar, não funciona com carne, tá, só funciona com omelete, chegou a 70 graus o ovo cru, então vou remover aqui o comestível desse aqui, só vou deixar ingredientes de cozinha, que aí ele não pega o filé de pacu, deixa eu secar aqui e aqui para parar de inundar, né, aí, acho que agora já está liberado aqui para largar o peixe lá, pronto, carregou o alimentador de novo, que estava vazio, e aí puxando essa saída de líquido para cá, onde eu coloquei, faz com que fique automática a altura do aquário, né, desse aquário aqui, ela fica automática, então toda vez que essa saída de líquido aqui ficar, é, com uma tonelada de água na frente, ela automaticamente vai parar de soltar, né, olha lá, soltando o pacuzinho ali já, agora sim, voltou ao normal, esse pacu aqui não vai conseguir entrar aqui, o correto mesmo é eu ter mais um para puxar esse filé de pacu, encontraram o limão onde aqui, onde eles encontraram o limão? ó, a temperatura aqui dentro estabilizou muito bem, ó, muito bem, obrigado, né, eles arrumaram o limão de algum buraco aí, não sei de onde, aí, aqui voltou ao normal o aquário agora, ah, ele está alcançando o ovo, ah, eu tirei daqui, por que eu tirei isso? não, pô, isso aqui é aqui, ó, poxa, por que eu tirei esse bloco daqui? Ele quebrou, será? porque ele está alcançando o ovo aqui de volta, porque esse cara aqui tem que carregar o ovo aqui, ó, quando nenhum duplicante fizer, né, claro, aí, pronto, resolvido, agora sim, ó, está resfriando, aqui eu vou deixar resfriar tudo, tá, depois que resfriar, pelo menos esse lado aqui, aí eu começo a mexer nessa brincadeira aqui, eu preciso me decidir ainda como é que eu vou tirar esse tungstênio daqui, se eu vou bombear ele, que provavelmente vai ser o que eu vou fazer, porque aproveitar que já vai estar no vácuo aqui dentro, eu posso bombear esse tungstênio pra cá, pra cima, por isso que eu já deixei essas duas saídinhas de líquido aqui, ó, separadinha já no esquema, ó, ó, por que? porque aí quando eu precisar, eu posso meter o tungstênio aqui, ó, em qualquer um desses buracos aqui, o ideal mesmo era que eu trouxesse ele pra cá em 1kg, de 1 em 1kg, né, porque se eu trouxer de 10kg, ele pode chegar aqui frio demais e virar bloco, e aí vai zoar todo o meu esquema, então o certo mesmo era bombear de 1 em 1kg e nem jogar aqui, ó, porque se eu jogar aqui, ele vai chegar aqui frio demais e vai me atrapalhar completamente, era pra essa saída de líquido estar aqui, ó, se ela estivesse aqui, aí beleza, aí eu podia bombear de 10kg aqui, porque ela pingava aqui e esse autocoletor já puxava pra cá pro sistema de resfriamento normal, mas infelizmente eu vacilei, né, era pra esse cara estar aqui, ó, essa e essa. Agora já foi. Certo, vamos voltar lá em Aquad pra ver como é que tá o serviço deles. Ih, mano, aqui tem trampo ainda, vamos começar a mexer agora com essas duas estruturas aqui que eu preciso deixar, essa aqui tá dormente, não preciso me preocupar não, mas essa aqui eu acho que tá funcional. Tá ociosa, vamos analisar ela. É, pode analisar aqui nesse asteroide. Vamos ver aqui, Sujade e Aquad. Ué, cadê os... aqui, ó, Descobridor Interestelar. Quem é que gosta de pesquisa aí? Não, não, não e não. Nenhum deles gosta de pesquisa. Eu só preciso de pesquisa de campo? Vai o chumo mesmo. Aqui, ó, pesquisa de campo já resolve o problema. Mas eu acho que ele tá proibido de fazer pesquisa. Descer aqui a barrinha, cadê o chumo? Cadê o chumo? Tá aqui, ele tá proibido de pesquisar. Vou colocar ele no máximo pra ele analisar este aqui e depois analisar este aqui. Aí agora aqui é o seguinte, vamos começar o processo aqui de ajuste aqui. Eu tava pensando, na verdade eu tava pensando, não, eu já vi aqui, eu deixei 4 aqui de espaço de propósito, né, porque a minha ideia aqui, ó, é utilizar o bloco permeável o ar. 4 aqui e 4 aqui. Na verdade, o ideal era usar a porta, né, porque aqui eu vou ter que fazer a pressurização aqui embaixo, ó, e eu vou fazer de um lado só. Vou fazer de um lado só. Remover aqui. Faz uma escadinha aqui pra subir. Aí aqui eu vou colocar duas portas, duas escotilhas manuals. Uma aqui e outra aqui. Aqui é que vai ter pressão, certo? Aí vai ter aqui em cima aqui, dois dessalinizadores. Pode ser de aço, sem problema. Um aqui e um aqui. Outra porta aqui. Vou trancar ela. Preciso de energia, né, preciso abastecer a energia aqui. Posso pegar direto daqui, sem problema. Ou tem algum problema. Peraí que eu acho que tem alguém preso. Ah, tá. Não tá preso, não. Descer o cabo aqui, ó, diretão. Pode ser de alumínio. Desce aqui e entra aqui. Dessa forma. Então, pra manter o sistema funcional, automaticamente eu preciso de uma porta aqui. De uma porta... Na verdade, não, né? De uma porta aqui. Porque aqui eu preciso de dois gases. Eu nem gosto, na verdade, de fazer assim. Eu prefiro que... Porque aqui fica perigoso de vazar o gás pra cima. Porque se com um de espaço só fica perigoso. Muito arriscado. Bom, a ideia mesmo aqui... Na verdade, eu tô vacilando, né? Não é pra pressurizar aqui. Não tem que pressurizar aqui. Aqui eu só preciso liberar a área. Hum... A água salgada, ela é mais densa. Ela vai automaticamente descer. Fechar aqui, ó. Eu preciso de acesso aqui. Porque os duplicantes vão precisar voltar aqui. Não tem jeito. Os duplicantes precisam entrar aqui porque eles vão limpar o desalinizador. Eu acho que eu vou meter um airlock aqui, ó. Acho que é a melhor opção. Tirar essa escada daqui. Vou meter um airlock aqui. E aqui eu fecho assim. Porque aí eu posso isolar essa área aqui, ó. Certo? Aí vai vazar pra cá. Eu ponho uma bomba de aço aqui. Dessa forma. De aço. Posso até puxar um pouco mais pra cá, né? Pra não... Bom... Não tem problema. Minha bomba de aço aqui. E aí puxo os canos adiabáticos. Divididinho. Pra você. E pra você. Aí daqui já vai sair a água limpa. Aí a água limpa. Eu já puxo ela aqui, ó. Nem preciso super pressurizar nada. Sobe diretão aqui, ó. E pode pingar aqui, ó. Tudo aqui é a mesma água, então... Só alegria. Alguma coisa apitou aqui. Ah, é o traje. Tá esperando carregar. Ah, eu tô com coisa pra receber aqui. Vamos ver o que tem de bom pra gente. Cada episódio libera uma coisinha nova. Comum. O que mais? Uma luvinha comum verde. Alga oval. Eu não tinha esse aqui ainda. É comum, mas eu não tinha. Pode repetir, né? Vamos ver o que tem mais. Luva esportiva. Eu também já... Essa aqui eu já tinha. Ok. Tá bom, né? Melhor que nada. Certo? E aqui fica tudo no esquema pra ser bombeado e construído. Deixa eu puxar só isso aqui pra cá. E aí vamos dar prioridade máxima nessas construções aqui. O chum ainda não terminou ainda de analisar essa bagagem. A temperatura vai ficar sempre regulada aqui com a temperatura externa, né? Que é dessa água aqui. Se a gente analisar aqui, a temperatura geral é mais ou menos essa aí mesmo. 44, 45 graus. Não chega a 50, não. Só que na área do meu resfriador aquático aqui deve estar um pouco mais quente, né? Mas, assim, eu fiz uma armadilha aqui pra ele, ó. Pra não... Eu tive que colocar blocos aqui embaixo pra aguentar a pressão porque começou a quebrar aqui. Ele não vai aquecer aqui, não. Porque ele tá encostado na água. Ele ainda tem, ó. Tem duas toneladas e meia aqui, ó. 2.700 kg aqui de água fria pra voltar lá pra cima. Pro sistema. E aqui ainda tá acumulando aqui a aguinha poluída, ó. Que ela vai ficar dentro desse reservatório aqui e não vai me atrapalhar. Aí, tão construindo aqui. Agora aqui sim. Nesse aqui eu vou fazer a pressurização. E aqui eu só deixo aberto, né? Não preciso fazer nada além de deixar aberto. Aqui é simples, simples, ó. Escortilha manual aqui, certo? Escortilha manual aqui. É, pra fazer escortilha manual aqui vai ser ruim. Mas eu vou ter que colocar uma virada pra lá. Posso pôr um aqui e outro aqui, ó. Só tirar esse bloco aqui. Aqui é um vazeador de botijões. Bonito. Só esperar tirar essa escada daqui. E aí eu finalizo. Porque eu preciso de dois gases aqui dentro. Provavelmente vai ser hidrogênio e oxigênio. Oxigênio eu já tenho engarrafado, né? Tá caindo aqui, ó. E o hidrogênio eu engarrafo ele rapidinho aqui. Talvez eu até tenha também já. É, abrir aqui vai ser ruim agora, né? Deixa eu ver lá dentro como é que tá. Dois quilos de oxigênio. Certinho. Tudo certo. Tem ainda comida ainda pra... 20 ciclos, né? 20 ciclos, mais ou menos. Não, 30 e... 33 ciclos, né? Mais ou menos. Alguma coisa assim. Deixa eu ver se eles já removeram aqui. Já removeu a escada. E aí vai ficar aqui, ó. Escada não, né? A porta. O perigo aqui é o seguinte. Se subir hidrogênio pra cá. Mas esse... Esse... Esse geyser aqui eu tenho que fechar ele inteiro. Então eu já vou até remover esse aqui, ó. Certo? Porque aqui vai ficar no vácuo automaticamente quando essa água descer. Se eu continuar descer, escavando lá pra baixo mais um pouquinho, já já esse geyser fica... Fica liberado. O chumo tá preso. Vamos errar o ela mesmo, né? Deixa eu abrir aqui de volta. E tem oxigênio ali pra ele respirar. O bicho é macetoso mesmo, né? Vamos voltar lá em sujade. Hoje eu tô... Multiplanetóide hoje. Bom, aqui... Produção de omelete tá ok, né? Pelo visto tá tudo certo. Não tem nada de isorresina no planeta. E aí essa isorresina está indo lá pro planeta principal, que deve tá caindo aqui, ó. Que eu ainda não... Eu acho que eu já coloquei pra fabricar, né? Ixi, mas eu ainda nem terminei ainda de desconstruir isso aqui ainda. Deixa eu só colocar isso aqui aqui pra conseguir desconstruir essa parte superior aí. Ó o tiro. A metralhadora tá quase lá, hein? Deve tá aqui dentro a isorresina. Nada aqui. Nada aqui. Tá aqui a isorresina. Olha lá. Tem... Uma tonelada. Uma tonelada de isorresina. Aí o que eu faço com isso aqui? Vou até a minha forja. Molecular. Essa daqui. E marco pra fazer isolante. Na verdade já tá marcado o que tá... Ah é, a fibra de caniço. Eu já tinha visto isso, né? Que eles não estavam escovando aqui. Na verdade eles não estavam tosando, né? E aí eu descobri que a minha fibra de caniço tá... Eles tão tosando agora de novo. Aí já já acho que vai voltar ao normal. É que eu carreguei minha fibra de caniço toda pra outro planeta. Acho que foi esse o erro. Ela cai aqui a fibra de caniço, ó. Ela vem de lá do... Do viveiro lá de dreco. Agora eu preciso que eles terminem essa construção aqui. Sobe até aqui. Aí, boa. Tá aqui eu fecho. Tá aqui. E aqui. Vamos trancar já essas portas. Copia as configurações. Cola. Depois eu ponho uma porta aqui pra finalizar. E tranco ela também. Então a gente tirar esse material daqui, né? Não tem muito, mas vai ficar aí dentro aí parado. Olha, eu acho que eu consigo movimentar esse oxigênio pra cá, viu? Só que oxigênio não é meu problema aqui, né? O gás que eu não tenho é o hidrogênio. Se eu abrir aqui, ó. Perder muito hidrogênio lá pra fora. Mas acho que vale a pena. Não é porque eu não tenho o hidrogênio vindo pra cá. O hidrogênio tá lá dentro. No outro gás que eu tenho disponível é só o oxigênio. Ah, não tem problema não. Vamos lá. Vamos secar esse cano aqui. E... Insert. Prioridade 10. Ninguém faz esse serviço aqui no planeta. Agora vai fazer. Inclusive agora tem a pirotecnia, né? Pensando uns negócios inúteis que a Clay coloca. Meu Deus do céu. Valentina. Tiago. Chumo. E Samuka. Vai ser o Tiago mesmo, né? Nenhum deles gosta de limpar. Vai ser o Tiago. Pronto. E aí aqui eu libero pra ele ir lá fazer a limpeza. Vai lá, Tiago. Tá marcado como não permitido pela rotina. Sub-10 é estranho, né? Uma coisa aí ela funciona, outra coisa ela não funciona. Acho que eu vou tirar esse material daqui sim. Tanto esse quanto esse aqui. Eu tenho dispensador automático já aqui nesse planeta? Não... Não tenho. Aí, conseguiu. É, meu filho. Mas não era pra você ficar aí não, viu? Quanto que ele tirou aqui? De hidrogênio e 6kg, tá bom? Vai estragar todo o meu negócio aqui, ó. Se ele jogar... Olha lá, dióxido de carbono. Certo. Por enquanto eu deixo essa porta travada. Esse dióxido de carbono não vai descer não? Aí, desceu. Foi deletado. Deletado não, a bomba puxou. Olha lá. Bom, agora eu tenho hidrogênio já engarrafado. Vamos priorizar essa construção. Vou colocar um dispensador automático aqui, ó. Dessa forma. Deixa eu ver se já começou a chegar limo lá no planeta principal. Chegou, já tem 600kg. Não dá pra nada. Tem que fazer um trilho até lá, viu? Pra levar esse limo embora. Mas por enquanto ainda nem vale a pena, porque não tá puxando ainda. Eles estão focados ainda na parte do urânio e do... Do urânio, né? Basicamente. Eu acredito que a minha produção de lixo radioativo aqui, ela tá incessante agora. Hum, quebrou aqui. Incessante ela não tá, mas... É, ela tá incessante porque esse aqui em cima tá funcionando. É por causa da temperatura, né? Não, não é. Ou é. Quantos graus eu coloquei aqui? 222. 222. Não, 190. Abaixo 190. Ah, por isso que tá desligado. É abaixo 190. Vou colocar alguém pra conseguir. Acertar isso aqui. Ó, já tem bastante urânio enriquecido. Aqui tem uma tonelada. E aqui tem mais 218 quilos. Fora uma tonelada que tem aqui dentro. E fora o que tá nos trilhos, né? Então vai produzir ainda muito lixo radioativo. Agora esse armazenador aqui. Vou lutar somente tudo. Sub 9. E aí eles vão fazer essa limpeza aqui, ó. Bom, se eu jogar o hidrogênio aqui. Ele vai ficar preso aqui já. Fazer um teste. Gás irrespirável. Hidrogênio. Sub 10. E aí libera a passagem aqui pro menino. Eu soube ou ele ignorou a prioridade da porta? Ele tava indo passar lá mesmo. Aí, foi buscar. Vou colocar um bloquinho aqui porque pode ser esse bloquinho. Ele tá pisando por baixo. Ele tá tentando, mas tá deletando, né? O hidrogênio tá subindo. É, deletou todo o hidrogênio. Saiu só um pouquinho aqui, ó. Já foi a época, né? Que soltava o hidrogênio e ficava aqui. Tem que fazer de novo. Vou fazer com o oxigênio. Que eu já tenho bastante oxigênio. Aí fica mais fácil. Na verdade, vamos esperar fazer essa parte de cima, né? Pera aí. Deixa eu fazer a parte de cima. Ó, aqui embaixo já tá quase pronto. A bomba já tá no esquema. Ele já tá analisando ali. E aí. Tem que esperar terminar esse fio aqui, ó. Enquanto não terminar esse fio. Falta isso aqui só. Ó, pronto. Ligaram o cabo aqui. Agora eu travo essa parte aqui. Certo? A bomba já tá puxando. Ela só não vai continuar porque ainda não terminaram esse cano aqui, ó. Tá quase terminando já. Mandar fazer isso aqui. Rapidamente. E abrir aqui, ó. Abre aqui. E abre aqui. Os duplicantes vão ter a passagem. E aqui. Já limparam. Certo? Eu posso pôr uma porta aqui agora. Isso aqui eu tranco. Trancado e trancado. Essa porta aqui também pode ser construída em sub-10. Então, se não der certo aqui. É porque tá muito perto. O guy, ele fica preso assim, ó. Quando não tem diagonal pra ele sair. Se tiver diagonal pra ele sair, ele vai tentar. Então, a gente tá quase terminando de analisar aqui. Quando terminar de construir aqui, aquela parte lá dentro vai... Vai ser drenada. E aqui dentro vai ficar um... Um bolsão de oxigênio, né? É, tem oxigênio e dióxido de carbono. Tem os dois aqui. Tem pra todo mundo. E aqui eu posso até quebrar. Ó, vamos fazer um teste aqui com oxigênio. Oxigênio. Gás respirável. Sub-10. Vamos ver. Acho que pegaram o botijão e largaram ele em algum lugar, né? Porque tinha um monte de oxigênio. Engarrafado já. Aqui, ó. Não vai dar certo. Ele tá indo pra diagonal. Vou cancelar esse oxigênio aqui. Pra ele ficar no chão, o botijão. Ainda sobrou 97 quilos. A única maneira disso aqui dar certo é eu puxando um pra trás. Desse jeito que eu tô fazendo, né? Claro. Fazer o seguinte, ó. Vou tirar esse cara daqui. Desmontar. Manter essa porta aqui. Essa porta aqui também sai. Essa porta aqui também sai. E essa porta aqui também sai. Aí eu vou pôr uma porta aqui. Uma porta aqui. Uma aqui. Uma aqui. Que beleza, hein? Uma aqui. E uma aqui. Pronto. Tudo isso só pra não baixar o... O nível aqui, né? Ê, Marcelo. Não tem jeito, não. Vai. Vai assim mesmo. Vai na base do ódio. Qual que é o problema aqui? O problema é que eles não vão conseguir alcançar. Vou inverter. Tira aqui. Tira aqui. Talvez eles não... Essa porta aqui pode sair. Essa aqui tranca. Por enquanto, só pra ele alcançar. Eu acho que ele alcança o esvaziador de botijão daqui, né? Essa porta aqui eu já tenho que trancar. E aí já ficou inacessível a construção dessa porta aqui, ó. Tranca aqui. Ó, se eu construir dois blocos aqui, permeável o ar, eu já consigo puxar pra cá. Vamos ver. Aí eu vou empurrar o oxigênio pra lá, né? A gente não consegue passar pro outro lado. Vamos ver se já tá bombeando aqui. Ó, já tá bombeando. Sob a pressão daqui 48 segundos. Mas primeiro tem que tirar toda essa água aqui de dentro. E a bomba já tá se encarregando disso. Tudo isso que eu tô fazendo ali, eu poderia só colocar uma bomba, né? Isolar. Lá dentro lá e colocar uma bomba lá dentro, né? Porque a energia eu tenho de graça nessa porcaria desse... Aí, ó. Isso que eu quero. Agora eu removo esse cara aqui. Quase terminando de analisar. Aí a água empurra pra lá. E agora tá aqui, ó. Aquele oxigênio. Acho que eu consigo tirar esse cara daqui. E mandar esse oxigênio pra cá. Se eu mandar esse oxigênio pra cá, ele automaticamente sobe, né? Quer dizer, ele não vai subir porque ele ainda vai tá dentro do bloco permeável. Mas tirando o bloco permeável, ele já vem pra cá automaticamente. Eu já posso trazer o hidrogênio agora de novo. Eu só não tenho certeza se ele vai... Não, ele vai subir reto. Ele vai sair nesse bloco aqui e vai vir pra cá. Vou fazer um teste. Caramba, agora que eu me toquei, o dessalinizador não... Não tá ficando mais inundado. Olha aí, dá pra colocar o dessalinizador dentro d'água agora. Será que é algum mod? Não é, né? Será que também funciona com filtro? Pô, isso aqui muda bastante coisa. Ah, o que aconteceu? O hidrogênio foi embora, né? É, o hidrogênio foi embora. Cancela aqui. Vamos ver. Pegou o hidrogênio. Quero ver o que aconteceu lá. Perdeu a garrafa de hidrogênio. Zé Ruela mesmo. Duvido alguém pegar no ar. Duvido alguém pegar no ar. Ó! É, pegou no ar. Quem foi? Foi o chumbo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, não. Aí não, pô. Aí você tá zoando bonito. Vem pra cá. E essa porta aqui não. Essa porta é trancada. Aí você zoou o barraco bonito. Não, meu filho. Falei... Deixa eu cancelar aqui o hidrogênio. A garrafa de hidrogênio vai cair pra cima. Aí vai cair pra cima, é ótimo. Aí aqui tá trancado agora. Perfeito. Vamos fazer agora o esqueminha aqui. Isso aqui é brincando com as mecânicas do jogo, né? Como eu falei, eu poderia simplesmente só pôr uma bomba aqui dentro e bombear. Mas eu quero que isso aqui fique despreocupado com isso aqui, né? Quero ficar despreocupado. Só daqui 31 ciclo ele volta ativo de novo. Ó, ele foi lá pegar. Certo. Vai abrir por aqui. Colocou o hidrogênio. Perfeito, ó. Certinho. O hidrogênio já tá garantido. Agora o oxigênio, eu posso simplesmente desconstruir esse cara aqui. Eu tenho garrafa de oxigênio já disponível. Se tiver... Ah, beleza. Só vou jogar. Não, não. Não destrói, não. Se eu não tivesse garrafa, eu faria aqui. Mas agora que eu tenho... Oxi. Aqui, ó. Manda essa maçã aí. Isso aqui... Pô, eu não fazia ideia que esse alinizador não inundava. E o filtro também não tá inundando, será? Vou desconstruir aqui e fazer um teste. Jogou aqui o oxigênio. Certinho. Já tá funcionando. Inclusive aqui eu tô super pressurizando. Já tem 13 mil quilos lá. Mas é só desconstruir aqui, ó. E essa porta aqui é trancada, Marcelo. Por favor. Me vai dar um vacilo desse. Ó lá. Ele vai desconstruir aqui. Certinho. Trancou. Beleza. Tudo certo. Olha, ele tava trazendo outra garrafa de oxigênio. E aqui agora... Uma porta aqui pra finalizar. Já tá analisado. Refinar. Filtro. Essa porta aqui é trancada. E essa porta aqui vai ser trancada também depois. E aí pronto. Aqui tá... Já era, né? Vai jogar a água aí pra sempre. Aí. Pode ir embora daí. Pra eu trancar essa. Pronto. Senão a água fica num loop infinito aqui, né? A água fica subindo e voltando. Subindo e voltando. Subindo e voltando. Então agora tá trancado. Já era. Aqui não se mexe mais. Aqui acabou. Deixa eu até tirar aqui a prioridade disso aqui. Pronto. Hum... O filtro... O filtro inunda. Não faz sentido, né? Ah, Clay. Viu, mano? Pode desmontar. Será que tem alguma coisa que tá fazendo esses caras aqui não inundar? Vou construir mais um aqui em cima. Só de sacanagem. É, ele realmente não inunda. Essa informação pra mim é nova. Certinho. Então aqui agora, né? Não tem jeito. Tem que esperar eles terminar a escavação toda aqui. E aí no próximo episódio provavelmente eu já começo a trazer uns pacu pra cá, né? Eu tenho uma área controlada aqui, ó. Eu posso já começar a criar uns pacu. Apesar que tem uma outra água aqui. Aí atrapalha tudo, né? Eu tinha que isolar essa outra água aqui pros pacu não entrar aqui, né? Porque se eles entram em outro tipo de água, eles ficam tudo bugados. Inclusive, esse é o motivo de eu ter trazido o aquário pra cá, pra quad, né? Porque aqui é uma massa gigantesca de um tipo de água só. Então, todos esses blocos aqui, né? Contam com uma unidade válida de viveiro de peixe. Então imagina quantos peixes vai dar aqui. Mano, vocês não tem noção. Vai ser uma metralhadora de ovos. Certo? E aqui é só esperar bombear. Aqui já era. Aqui tá 100% automático. Certo? E é isso. Vamos ver como é que tá lá em sujar de lá o... Essa parte aqui... Tá, tá resfriando. Já tá aqui no canto já. E a gente começa a brincar depois. Que aí eu deixo os vulcões presos aqui dentro. Faz toda a estrutura. E depois que estiver tudo pronto, eu libero os vulcões. Esse aqui, inclusive, tá ocioso. Aí tem que esperar ficar dormente pra poder mexer. Porque se soltar o tungstênio, né? Enquanto tiver rocha ígne aqui em volta aqui, faz rocha gasosa e vira um inferno. Que já era. Beleza, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Vamos ver como é que tá posto lá. Como é que eles estão aqui? Ainda estão escavando. Estão escavando ainda. Tem alguém preso em aquagem, mas é por causa do traje. De certeza. Vamos lá. Aí, é isso mesmo. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. O que é 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 que é